Dei de te amar É porque eu te amo Desculpa aí, eu te cortei Só que é isso, é pra dar Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Segurei, segurei, sim Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te verter um dia Eu me afaste e me defendo Quando eu falo a família da Tereza Você tá tranquilo, eu não falo Mas é mil, mil anos que eu não vi o Vinicinho Faço tivo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu choro com você E tenho medo de pensar em te ver Segurei com a linha Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Quero ouvir esse vai E nessa loucura Eu sei que não te quero Eu sei que eu te amo Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser Agora, agora, agora Agora, agora Agora, agora Agora, agora, agora